E aí belezeira, aqui é o Juninho 03, canal não é só meu também, é de vocês Vou mostrar aí pra vocês como que ficou o eliminador de placa Na GSXS750 Esse eliminador aqui, ele na verdade não é da 750, ele é da 1000 Mas, adaptei aí pra poder ficar certinho Coube, tá de boa, tá funcionando normal, sem problema nenhum Preciso trocar, aliás, já comprei a seta esportiva, vou colocar logo mais Depois eu também mostro pra vocês como é que ficou Esse detalhinho aí da moto com a seta esportiva, certo? E o eliminadorzinho é bacana, da MJ Vou colocar aí o link pra vocês na descrição Ou nos comentários, ou nos dois É, tá vendo aí, ó Ficou maneiro, né? Próximos kits que estão chegando aí vai ser as manetes esportivas Vai ser o retrovisor, também comprei, da Procton Race O peso de guidão Então tá vindo bastante novidade aí Vou tentar afirmar mais o detalhe aí do eliminador pra vocês verem Uns falam em eliminador de rabeto, outros em eliminador de placa Mas aí, independente que vocês já estão ligados o que que é Certo? Então é esse, ó Fica bem mais, dá aquele design bem mais esportivo, né? Valoriza mais a parte traseira da moto Aí, então, vocês estão ligados aí que o próximo passo vai ser trocar as setas Colocar uma setinha esportiva aí, menorzinha, tá? Mais pro lado de dentro aqui da rabeta da moto E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Lembra aí de dar aquela pancada no like Daquela moral pro canal Se inscreve aí se você não é inscrito Faça parte da família Desde já agradeço Salve pra geral aí Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos Um abraço, galera